Porra, então você com essa coisa de construtora e você sempre foi, porque BH é uma cidade que tem muitos bares, é uma cidade, acho que não tem praia em Belo Horizonte. Capital Mundial do Boteco. É o Capital Mundial do Boteco, né? BH. É, e lá como a gente não tem mar, a gente vai pro bar. Então a gente vai pra boteco. Como tem boteco em Belo Horizonte? Meus pais são... Tem uma rua assim, velho, que é impressionante. Cara, em Belo Horizonte tem bairros só de bar. Você come bem, você bebe, é muito bom lá, cara. E eu vivo nesse ano. Você vive? Vivo nesse ano. E como é que a sua mulher aguenta? Não aguenta, né? Na verdade, ela não aguenta. Ela não aguenta. Ela atura. Ela atura. Você vai casar há quanto tempo, irmão? Quatro anos, agora do segundo casamento. Esse é o segundo casamento. É o primeiro, você vê que já foi pro saco. Já foi pro caralho, é. Mas agora virou serviço, né? Como assim? O mais gostoso é isso. Que agora, sexta-feira, eu saio de casa, a dona ela um beijinho na boca e falaram, amor, tô indo trabalhar. E desço pro boteco. Ela fala, vai com Deus, meu. É mesmo, né? É, fala, tô indo ganhar o pão. É verdade, mas você não tá mentindo, não, é? Não, é. O boteco tem a sua magia, né, Madeleine? Tem a magia do boteco. A gente recebe uns vídeos no WhatsApp, o cara no boteco ele é mais feliz. Mais perto do microfone. Ah, sim, cara. O cara no boteco é mais feliz. O cara é... Não tem a dúvida. E eu moro numa rua, rapaz, que tem assim, lotar de bar e restaurante bacana, sabe? E tudo começou lá, velho. Eu tenho minha vida profissional já há muito tempo, então não foi nada forçado. Eu não programei a minha vida de rede social. Zero programação. Como que deu esse estalo, irmão? Olha só, eu não... Do nada, caralho. Quando eu separei do primeiro pro segundo, do primeiro casamento, eu morava numa casa nessa mesma região que eu moro, que é Nova Lima, que é próximo ao Belo Horizonte, a divisa. Eu morava numa casa, já com dois meninos, pararam a florô e o casamento não deu certo. Separei. Saí dessa casa num condomínio e fui morar num apartamento 60 metros quadrados, quarto e sala. Prisão da Polícia Federal, né? Era o que eu queria. Era o que eu queria. Eu era o preso mais solto do mundo. A hora que eu entrei no prédio, rapaz, que eu fui lá alugar, a hora que eu subi no elevador social, uma caatinga da porra de maconha e o pau quebrâneo, o bicho pegando lá no prédio. Falei, que porra é essa? Sobe um feito. Puta pardeiro. Puta pardeiro. Mas um pardeiro fino, numa região um pouco. Sim, é bagunçado, mas tem gerência, né, irmão? É, tem gerência. Exatamente. Bagunçado, mas tem quem mais. E aí, rapaz, conheci uma turma, porque quem mora num quarto e sala? Separado, solteiro, zona. Falei, é aqui que eu quero. E aí, boleto. É aqui que eu vou. É aqui que eu vou. Aluguei o apartamento lá e comecei a viver a vida. Fiz uma amizade com a turma lá do prédio. E nisso... Os maconheiros. Os melhores do Brasil. Eu gosto demais disso. Toda hora você tem um rindo, toda hora você tem um feliz. E deve ser difícil fazer amizade com você, né, irmão? Não, isso aí... Deve ser difícil. Ô, boleto, a primeira reunião de condomínio que eu fui, lá tinha uma senhora que morava lá. Não vou nem falar o nome dela aqui, não. Mas era a única mais de idade que morava no prédio. E na reunião de condomínio, rapaz, eu fui participar. Ela tava lá com o dedinho assim pra cima. Aí o síndico meio doido também. Falei, ô, deixa a fulana falar aí. Aí ela levantou o dedo e falou, eu queria pedir pro meu vizinho de baixo parar. O cheiro tá me incomodando demais. Aí ela falou assim, não, mas você tá apontando pro cara errado. Tem que pedir pro outro. Porque eu moro em cima da senhora. O cheiro sobe. Sobe. Aí o de baixo foi e parou. Ela foi na outra reunião e pediu. Falei, você podia voltar? Tô andando uma nervosinha. Tô vendo que você mudou a janela. Eu não tô mais calminha, né, velho? É foda aí que tu foi morar sozinho e eu boteco lá. Aí veio esse novo Henrique Madeirine. Esse novo não, esse Henrique Madeirine já tinha, cara. O Madeirine já tinha. Só que eu conheci uma turma nova. Então eu conheci uma turma que de fato vivia mesmo. Eu casei com 17 pra 18 anos. Tá, casou novo demais. Casei novo e tal. E aí conheci uma turma que vivia no boteco. Boteco, farra, igolo e tal. E aí a gente tinha um almoço, cara, toda sexta-feira. Juntava a turma. Juntava a turma dos vagabundos e ia almoçar. Mas vagabundo sim, cara. Sim, amigo. Amigo, mas que tinha horário liberado. Uma confraria. Uma confraria. Os caras que não iam almoçar, a gente fazia vídeo pra eles na mesa do boteco. Pode olhar aí, papai, seu escravo do dinheiro. Hora dessa tá trabalhando, sua mulher vai pôr chifre no serra, rapaz. Cuidado e tal. Zoando a turma. Zoando que não ia. E o negócio começou a acontecer, começou a andar. Caraca, que louco. E na sexta, eu nem Instagram tinha, mas na sexta-feira os amigos falavam. Fulano veio, manda um vídeo pra ele. E a gente fazia o vídeo lá de qualquer lugar que a gente tivesse. O tempo foi passando, esse vídeo foi acontecendo. Eu casei de novo, porque ninguém pode ser feliz eternamente. Pode sim. Pode sim. Aí, boleta, casei de novo. Tá nos 60 metros quadrados ainda. Não, aí mudei pro apartamento. Saí da. Porque lá não tem jeito de conviver casado. Lá é boca de vulcão. Lá é solteiro, não tem jeito. Aí, rapaz, casei de novo. Aí, Ananda, minha esposa atual, já conhece um pouquinho, mexeu com televisão e tal. Já tá acostumada com essa... E eu falei assim, esses vídeos seus tão rodando que você não calcula. Ela já se ligou, né? Minhas amigas tão achando que você é vagabunda. Eu falei, que percepção boa. Você tá. Tem ninguém pagando minhas contas. No caso, nem eu, né? Ninguém mesmo. Ninguém. Tem ninguém pagando. E aí, rapaz. Que do caralho. E aí, cara, ela foi e falou assim, esses vídeos, bicho, você precisava de fazer isso assim, mas fazer de uma outra forma que você tá fazendo isso aleatoriamente. Eu falei, não deixa do jeito que tá. Tá bom, né? O cara, quando é mais velho, bola, ele não liga muito pra rede social. Não, não liga mesmo. Eu, particularmente, quando é... Eu sou meio assim. Quando é a Eliana Clara. Não quer passar nervoso, né? Cara, quando é a Eliana Clara falar com a minha... Não, não quer passar nervoso. Não, é, ué. É um negócio do grande caralho, mas que eu vejo a molecada fazendo, arrebenta. Eu não tenho essa paciência. Mas é porque é outra onda. Eu já sou velho. Eles estão... Bola, eles estão pescando. Pois é. Sim, sim. Eles estão pegando os lambarezinhas. Eles estão pescando agora. É uma loucura. O cara quer pescar o dia inteiro, né? E eu não tinha essa percepção. Aí, Eliana Clara falaram comigo. Falou, pô, vai fazer esses vídeos. Aí eu falei, gente, vamos mexer com o trabalho. É igual a gente faz. Cuidado com a nossa vida aqui. Tá tudo certinho. Tá tudo certo. Nós vamos inventar pra quê? Faz isso pra você ver e tal. Aí eu falei, esse povo veio sentir falta. Teve uma sexta-feira que elas falaram comigo assim, não faz o vídeo hoje não. Do Boteco. Do Boteco. Tá. Não fiz. Bicho, eu recebi mais de 50 mil ligações. Cadê o vídeo? Cadê o vídeo? Cadê o vídeo? Porque eu não recebi. Aí elas me atiraram pra isso. Tá vendo? Pode olhar aí. Pode olhar aí, papai. Falei. Detalhe pequeno. Você vai ser vagabundo e remunerado agora. É muito bom, né? Ser vagabundo e remunerado. Que delícia. Aí, carico. Sentado ali na avenida que eu moro, que eu moro nessa avenida que tem os bares. Eu sentado lá, tomando uma. Me aparece essa peça rara aí que eu nunca tinha visto na vida. Falou assim, eu cuido do marketing de uma cervejaria. E queria que você fizesse esses vídeos seus de sexta-feira tomando a minha cerveja. Porra. Como chama o mestre? Eu olhei. Isso chama JP. JP. Olhei pra esse cara, cheio de tatuagem, essa cara meio doida. Olhei e falei, esse cara, esse é algum amigo meu, alguma doida, isso é pegadinha. Isso é golpe. Não conheço esse cara, vai me oferecer cerveja. Falei, como é que funciona isso, amigo? Eu não sou assim, porra. Você vai fazer seus vídeos, você tá fazendo, tomando minha cerveja. Falei, e eu ganho o que com isso? Ele falou, vamos pagar a cerveja toda do seu fim de semana. Falei, opa. Já temos um benefício. Foi o fim de semana que eu mais bebi na minha vida. Sentei, bebi, chamava os outros. Fazia o vídeo. Senta aqui, corre aqui. Mudou o pH do estrume. Acabou, meu filho. Aí eu virei rei. No boteco, falei, emenda 12 meses. Todo mundo que passar, falei, toma uma comida aí. Senta aí, senta aí. E o cara não posso, tô apertado. Senta aqui pro meu, rapaz. Eu tô chamando, minha conta e tal. E aí, rapaz, fizemos o vídeo, mandando pra ele. Ele falou, posso publicar? Eu falei, pode fazer o que você quiser. O vídeo é seu. Né? Quando foi na segunda-feira, Carioca, meu telefone não parou de tocar. Esse moço da nua me ligar, me ligar, me ligar. E eu pensei comigo. Falei, será que essa porra desse vídeo ficou tão ruim que esse cara vai me cobrar? Deu alguma merda. Vai me cobrar. Agora eu quebrei. Porque o tanto que eu bebi e paguei cerveja pros outros, não tava no jeito. Falei, agora eu acabei de moer. Como é que eu explico isso pra minha mulher? Falei aqui, ó. Fubeu, né? Vou ter que fazer um reembolso pro cara. Esse mês não tem bolsa, a maquiaia vai dar uma segurada aí. Acabou, segura aí, segura a onda, dá uma reduzida, né? Dá um tempo aí no Diamond Mall. Segura do... É, não vai. Corre longe do BH Shop, passa pela outra onda. Diamond Mall, BH Shop. Ainda exige o Diamond Mall. Exige o Diamond Mall. Aí, rapaz, ele me ligou, atendia na terça-feira, meio com medo. Falei, o que você quer? Ele falou, velho, esse ouvinte foi um sucesso. Caralho. Eu tô querendo um contrato com você. Que louco. Porra, feio, e deu empinada, né? E eu não tinha falado nada com a mulher. Ela só descobriu que eu tinha bebido de graça que eu cheguei mais tonto que o normal mesmo. E ela falou assim... Chegou o microfone aqui. Chegou meio alterado. É, aí... Ele foi, me apresentou um contratinho. Eu falei, irmão, antes de assinar isso aí, eu queria levar. Vou mostrar pra... Eu queria levar pra patroa, né? Sim, sim. Cheguei lá em casa, um contratinho na mão. Falei, agora eu sou pago pra beber. Bebê? Eu sou pago pra beber. Aí, a Flora Henrique, esse é algum amigo, pilantra seu, te tirando de dentro de casa. Falei, não, e o Pix tá na conta. Já tinha caído. Já tinha caído o Pix. Aí, eu falei com ela. Aí, agora, eu falei, quem me segura? Agora, eu tenho que ir trabalhar. Aí, é a hora que eu dou um beijinho desse pro boteco. Falei, tchau, amor. Ela falou, tchau, vai com Deus, amor. Vai trabalhar. E aí, começou a sequência de indivíduos. Que legal. Quanto foi isso, Henrique? Tem um ano e... É... Um ano e... Um ano e pouco. Cara, que loucura. É. E não para de crescer, né? Não, não para, cara. Hoje, a gente já tá com bastante contrato. Eu recebo teus vídeos, é muito legal. É. É muito legal. É.